e aí e aí gente nós vamos fazer uma brincadeira super legal que no caso é não escolha o uva de páscoa então como funciona a brincadeira simples a gente tem aqui assim pessoas a gente vai tirar cinco papeizinhos e aí quatro deles vão tá o ovo normal e um deles vai estar o ovo sabotado e aí a gente vai comer todo mundo e cara o ovo que tiver sabotado ele vai ter pimenta ah não mentira é chocolate com pimenta e aí cara a pessoa tem que comer e ela tem que fingir plenitude ela tem que fingir que tá de boa porque no final vai ter uma votação e as pessoas vão ter que adivinhar quem é o sabotador quem que é aí a pessoa que tá mentindo ultimamente nós não estamos acertando nem não só que também tem um lance antes a gente tava fazendo com sal pimenta é mais difícil e eu por exemplo se cair com pimenta vai ser muito difícil de eu conseguir esconder barco de pimenta cara queria tudo menos que vem também tudo qualquer coisa mesmo comenta então basicamente esse é o vídeo galera bora começar esse negócio só peço para você deixar o seu like deixa muito jovem é muito jovem é mesmo e lembra que aqui na descrição está o link do meu curso então se você quiser aí cara desenvolver trabalhar com a internet aproveita aqui o link porque nesse curso eu deixei muitas dicas desde o começo desde o momento que você já cresceu você tem que diversificar as coisas tá bom então é muito importante para você aí se você quer trabalhar com isso tem que estar aqui na descrição e corre porque cara é assim tá nos últimos dias então não perde sempre fechou é isso aí agora bora começar bom vamos começar então vamos fazer a primeira rodada galera primeira rodada vou pegar aqui peguei eu também não quero e lembrando galera como o ovo de páscoa inteira assim seria muito difícil a gente sabotar a gente pegou aqueles mini ovinhos aqui eles são gostosos pra caramba e aí é mais fácil sabotar vamos ver eu já vi também galerinha vamos ver o meu aí olha o Pedro como vai ser assim dele ai meu Deus eita ele ficou triste ele é meu sonho tá calado ou é meu sonho? tá calado até pra você já eita eu tentei adiando que era. na tela eu já tentei não não se eu pisei no papel eu tava p judgement meu filho Mascas engoliu vamos lá que a produção pode trazer os nossos ovos feliz pasqua Ele falou aquela moça no meu peito Então assim, vamos lá Vamos começar então por você, Letícia Tem que comer tudo e comendo Vai, vai Para de show Olha esse nome dela Boca de saco Boca de gelo Boca de gelo Tá pegando fogo, né? Olha o deboche Bom, beleza Então a Letícia já foi Vamos lá, cara Meu momento de brilhar Vai, cara, boca de dragão Meu Deus Nossa senhora, que boca de alçapão Beleza Gostoso? Nossa Tá chorando aqui, ó Agora que é isso Vai, Pico Nossa, boca de jacaré Pouco de gacete Epa, epa, epa Epa, epa, epa Nossa, o gostinho da pimenta e do tomate Delícia aqui A pimenta vencida Olha lá nas costas Nossa, foi rápido, hein? Nem fez esforço, né, Ana? Nossa, tá até babando Olha o olho Que babando, meu filho Vou andar muito quietinho Nossa Tá vendo a boca Posso comer? João? Misericórdia A pimenta vencida A pimenta vencida Bom Gente, esse jogo tá difícil, tá? Epa, engoliu aí O ovo, ele... Masca A pimenta vencida 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 Então agora vamos pra votação Agora vamos ver quem que vai ser o salotador Então vamos começar com você, Letícia Olha, gente, vou começar falando aqui que eu não acho que é o mesmo Eu iria votar nele Porém, ele não pegou coca Ele pegou água Se fosse pimenta, ele ia pegar coca Mas, meu Deus do céu Eu acho que não é ele Ele nem bebe água Ele nem bebe água Porque ele tá noita ainda não, tá? Bom Eu acho que não é Eu vou botar no bagulho O João Vitor Nossa, o João Vitor Um ponto aí pro João Vitor Vamos lá Não Cara Eu Eu estou na dúvida entre João e Pedro Porque o Pedro, ele tá com essa estratégia de água Ele não bebe água Eu acho que ele pegou só pra tentar extrair a gente Nossa, mas eu... E o João é muito quieto O João ele tá quieto Tá muito quieto Eu já sei desde o começo Eu já sei Eu já sei Dessa vez eu vou pro time Eu vou dar meu bagulho Só que não vai A gente não vai A gente tá mesmo Bora, babu Bora, babu Deixa eu reclamar Tudo errado Meu voto, Ana Moçomane Vem Por que eu? Porque você É você Deu na cara Não Você tá querendo jogar por mim Porque é você, né? Você é safado Mas Hoje Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai votar o João Vitor É Gente, mas eu acho que o João... Ah Se a Ana falou, tá falado Não, não Se a Ana falou, tá falado Ela te conhece, meu querido É, não sou Porque eu não sou Não, não dá Não dá, não dá Vai tá, então vai João Vitor Ah, mano Vai Ana Moçomane, dois Ai, que raiva Não foi Não foi eu, amiga, juro Não foi eu João, três votos Aproxima não do João Vitor João Vitor, você é a nossa votadora Cara, eu até falaria mais coisa sobre as duas ali Mas eu não tenho que falar Não sou eu Impossível Ele tá mentindo Impossível Certeza que é ele Ele tá mentindo Ele tá mentindo Cara, já erramos Vamos lá pro próximo Então, que mais votado Ana Moçomane Ana Moçomane, você Eu não é a sua votadora Não sou eu a sua votadora Ai, mano Eu não pego, né? Eu não pego Eu sabia que eu não era ele Eu pego Ele pegou a água pra disfarçar, cara Então, vamo lá O sabotador pode levantar a mão em três Dois Me dá a cabeça dando na água É, porque ela ficou já Olha Eu falei isso Nossa, velho Eu sou muito boa 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 Eu sou ótima Eu sou ótima É, vai, Letícia Dá só uma de palmas pra Letícia Então, galera Vamos agora pra segunda rodada Sacolhe, sacolhe A gente não acerta uma Agora vem aqui Vem aqui Ela não acertou, cara Olha que chato, velho Vai lá Cabeça, tomara que seja o Pedro É, tomara que seja ele Com o pimenta de tomate Uai, João Ricardo Ele pegou a dois papel, velho Ele pegou a dois papel, velho Ô, Babu Bora se ver aí, pô Foi Cada um deu o seu Eu já li o meu, gente Eu também já li Eu também já li, galerinha Eu também já li Eu também já li É, eu pensei que era pra só Eu também não gostei Eu também não gostei Não gostei mais Ele tem hit Eu tô hit Eu quero rir, velho Ai, 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 ai Segundo rodada É, João Vitor Seu pedaço de conta Eu tô dando risada Porque eu tava pensando algum jeito Em comer Pra Letícia Não achar isso Mas não tem como Então eu só vou comer Então eu só vou comer Igual uma gaivota, vai Uma gaivota Uma gaivota Não tem como Ah Iiii Eeeeee Não quis mostrar Aí deu Aí deu Ah Tô tá muito falafão É, começou Quando tu começa assim É que tem Que pilantra, cara Tá gostoso Tá tipo na lagoa Tá mais gelado que o outro Eu não gosto de chocolate gelado Não sou cospito Tô no cílio Eita, que bom. Cheira aí, Ana. Vê se tá cheirando em meio, Ana, a roda dele. Vê se tá com bato de fila aí. Vê ali o barro, Ana. Vai, Ana. Vai lá. Vai lá. Vai lá, Pedro. Ela tá louco. Olha só, mano. Nossa. Nossa, eu não vi a bocada dela. Tem problema só. Cabeça de caixa d'água. Já deu a gente aí de enchargar. Ai, nossa. Vê se fazer isso, vai. A cena toda. Ele vai ajudar a gente. Ele piora. Piorou. Pouco de esquilo. É um pênis. Não preciso nem ver o resto. É ele. Por que você tá escondendo o ovo aqui na bochecha? Porque é só onde eu consigo esconder. Eu tô escondendo a minha c... Não é pra comer. Que nojo. Vai lá, ovo. Ah, igual a compõe. Beleza. Fez do Paô. Posso? Uhum. Com certeza, Letícia. É? Pode sim. Tá indo, posso? Estranho, né? Que é a primeira vez que ela tá sendo educada. É verdade. É verdade. Boa pro salão. Boa pro salão. Boa pro salão. Tá difícil, né? Eu concordo com o Gilão. Vou tirar dele da roupa. Observem isso, por favor. Observem. É assim, eu não vou limpar nada, porque eu já cansei. Não tem como confiar em ninguém aqui, não, viu? Já cansei. Se eles voltaram, eles precisaram de novo. Ah, meu bolo. Beleza? Bom, vamos só finalizar aqui. Vamos lá, então. Vamos começar com o seu voto. E aí, minha filha? É você, Ana? Não sou eu. Eu tenho um pouquinho de luz. É você, Pedro? Não sou eu. Ah, você já pegou? É você, Betícia? Não. Não sou eu. Ah, cara, eu quero muito votar a Letícia só por... Só porque se a gente acertar vai ser engraçado, a gente zoa ela. Ah, bate. Ah, tá, então vote. Eu pego mais uma vez, concorda, eu me acostumava com a Letícia só por tirar da liga reta. Então tá, seu voto. Tá falando muito. Meu voto... Meu voto vai no seu voto. Na Ana? Véi, não sou eu. Ana Moscone. Um voto. Você vota em quem? Eu vou achutar no princípio meu. Ah, eu entendo. Eu voto na Letícia. Letícia. Vou achutar no princípio meu. Um voto na Letícia. Meu voto é na Ana. Não sou eu, Ana. Não sou eu, juro, não sou eu. Eu voto na Letícia. Ah, que engraçado. Temos dois votos na Ana, dois votos na Letícia. Então, quem diz, eu voto na Letícia. Vou votar na Ana, porque ela tava jogando muito pra mim. Três votos na Ana. Eu tenho que votar em alguém, né? Câmera, vem. Vocês vão perder. Não é a Ana, galera. Não sou eu. Não sou eu. Eu sabia. Mas não é você, safado. Que você vota logo toda. É a Letícia, velho. Não sou eu. Letícia, é você? Eu achei que era a Letícia. Ai, gente. Tem que com toda a paciência falar que sou eu, Salazar. Eu sabia. Eu falei, não, meu. Meu cara morreu muito antes. Sofrendo, gente. Última rodada. Peguei, hein. Peguei o papel. Deixa eu, deixa eu. Nossa, velho é muito chato, velho. Ele é muito chato. Eu vou botar na Letícia. Eu vou botar na Letícia. Ah, pode. Eu vou botar na Letícia. Eu vou botar na Letícia. Eu vou botar na Letícia. Ai, 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 ai. Pode começar aqui, por mim? Ó, ó. Eu vou botar na Letícia. Ei, Letícia. Ei, Letícia. Ei. Tá aqui, gente. Eu tô com o ovo. Quê? Minha vez, né, galera? É a Letícia, galera. Mas, Zaya, vamos lá. Nossa, cara, tá fazendo bapu estranho. Viu como o gajo tá nuzinho? É a tababu? É, tá triste, né? Tá difícil também. Que é isso? Nossa, saiu até fumaça na tababu dele. Cuidado, eu saio pra fora, eu creio. Ai, que nojo que cumpiu. Que nojo! Ai, que nojo! É. Olha, você pegou o peso da mesa e comeu. Pegou o peso da mesa e comeu. Pegou o peso da mesa e comeu. Hummm. 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 Gente, vocês tão estranhos. João? Já deu, meu avô. Não valdei. Não fiz para a mesa e fiz. Tá muito bom. Hummm. Já deu certo. Ah, não. É de graça. Eu acho que, né? Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Tô achando que é agora de novo. Obrigada, Luda. Porque como ela que jogou o gajo dela fora, tô achando que é ela... Eu não joguei meu gajo... Chica, não é hora de falar. No momento, eu estou voltando. Mas eu tô achando que ela não mostrou. Mas pode falar, eu tô voltando a Letícia. Ai, mas aí vocês tão tirando. É, você que tá ajudando essa palavra. Mentira, não. Não, não. Amiga, você pode voltar pra mim. Tem problema nenhum. Mas não sou eu. Toda vez... Não sou eu, não sou eu. Agora o voto é anúncio. Ai, mamãe. Meu voto era a Letícia de novo. Tô em voto! Por que que você votou em mim? Porque eu acho que é você. Você e o Pedro que ficou jogando pra cima de mim. O Pedro, ele não iria negociar o meu negócio de pimenta com água. Mas você tá falando dele dentro da feira rodada. Mas foi ele dentro da feira rodada. Vai, você tem que votar. Eu vou votar. Ano. Três. Três votos. Tá vindo, acertando. Então, agora a câmera aproxima. Se a gente não acertar, agora a gente é péssimo. Já vou falar logo, não sou eu. Ah! Desculpa. Que desculpa. Agora o outro votado. É você a outra votada. O João, porque eu votei dele. Vai, não. O mais votado é você. Você é a outra votada. Não sou. Não é possível. João Vitor. Tá, vamos deixar o voto incrível da Letícia. Não. Não é possível. Ah, Pedro! Não é possível. Você é uma porca. Você é um cínico. Mano, você é cínico, velho. Como que você tá fazendo o cínico? Como você tá achando que você tá me enganando se só... Não, não. É ele, gente. Não, sobrou a gente. Eu volto no pelo. O que vocês acham? Quem é eu ou o pelo? Por favor. Eu volto no pelo. O que você acha? Tá, eu quero que o sabotador levante a mão. Levanta. Minha filha, não sou eu. Sou eu. Ela tá me enganando antes de você levantar o pelo. Ah, não. Sabe por que ela voltou no pelo? Porque eu só vou cantar nesse jogo. A Globo tá forneiro. A Globo tá forneiro. A Globo tá forneiro. Vai. Sou eu. A Globo. Duas seguidas estão delotadinhas. As três jogadas o sabotador que ganhou. Se você curtiu o vídeo aí, deixa muito like. Se inscreve no canal pra não perder nada. Ativa o sininho e lembra dos horários de vídeo. Meio dia, duas, seis e oito. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.